Sabe o tipo de gente que me irrita? Acho que é o tipo de gente, gente, tipo de gente, tipo de gente, 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 me irrita. Não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito impaciente. E justamente por eu ser impaciente, alguns tipos de pessoas me irritam extremamente, tipo, muito. Um tipo de pessoa que, tipo, é número um em conseguir me irritar são pessoas lerdas. Pessoas lerdas em que sentido? Temos dois sentidos. Existe aquela pessoa lerdas que quando você está andando no meio da rua, você está com muita pressa, ela está andando na sua frente, tipo, muito devagar. Normalmente isso acontece com mulheres, ou seja, as mulheres são as mais lerdas. Quando você passa por essa pessoa, ela não está andando devagar porque ela não está com pressa ou porque, tipo, tem outra pessoa na frente dela. É justamente porque ela está com um celular na mão. Isso acontece, tipo, na rua, em shopping, em escada rolante. Em escada rolante chega a ser pior. Tem um lado para você ficar parado e um lado para você andar. O povo, tipo, para... Se você está assistindo esse vídeo e você faz estandagem com o celular no meio da rua, tipo, que nem uma lesma, se interna, né? Ninguém é obrigado a perder seu tempo porque bonitinho ou bonitinha está batendo papo no WhatsApp ou curtindo aquela foto no Instagram. Tem um outro tipo de pessoa lerdas que é você fala uma coisa para a pessoa, a pessoa fala, aham, tipo, ela finge que entendeu. Porém, ó, quando você vai perguntar para a pessoa, ela fala, ah, mas eu não entendi. Pessoas que demoram muito para entender e que você é obrigado a explicar mais de uma vez me irrita muito. Tudo bem, tem certos tipos de coisa que você consegue explicar mais uma vez porque realmente é difícil, mas, tipo, se é uma coisa, tipo, fácil, se é uma coisa, tipo, boba, não me peça explicação pela segunda vez porque você vai levar um canhó. Outro tipo de pessoa que me irrita você é uma pessoa incomodada, né? São pessoas acomodadas. Elas estão lá vendo que tem coisas para fazer, para resolver. Está tudo uma correria, mas ela está zen. Ela está em outra. Pessoas espaçosas também são muito irritantes. Justamente porque elas são espaçosas. Elas querem ocupar o seu lugar, o seu espaço. Tipo, você não tem vez próximo dessas pessoas. Você senta no ônibus, aí tem um cara que está do seu lado, porém, quando você vai sentar, quem você olha não tem espaço nenhum. O bonitinho está com o quê? Com a perna arreganhada. Meu queridinho, se tu vai parir o filho, já pare logo, tá? Porque o dedinho dele já está para fora. Então fecha os perninhos aí que eu quero sentar. Pessoa teimosa é outro tipo de pessoa que, tipo, é um cú. Por mais que você fale, é A, a pessoa vai achar que é B. Você fala que é C, a pessoa acha que é H. Minha mãe falava muito que eu era teimoso. Hoje que eu saí de casa, da casa de mamãe, eu sei o quanto eu era teimoso. E continuo sendo, porém, numa proporção bem menor. Aí hoje eu consigo perceber o quanto a minha mãe se irritava porque eu era teimoso. E hoje eu conheço pessoas que são, tipo, muito teimosos. Então, mamãe, eu sei o que você passava comigo, tá? Mas você tem mó 100% não, tá, mamãezinha? Tem aquele tipo de pessoa que acha que sabe tudo, que é a top. Perfeito, a melhor. Nem todo mundo sabe tudo na vida, né? Aliás, ninguém sabe tudo na vida. Aprende a ouvir primeiro as pessoas. Vê se você está realmente certo, se você está errado. Antes de você querer ser o diferentão, o melhor, o foda. Porra, você não sabe de tudo, você não sabe caralho nenhum. Então, assim, pessoas que acham que sabem tudo. Aliás, é aquele tipo de pessoa que você fala a coisa certa. Você está certo do que você está falando. Você está completamente certo. Aí a pessoa vira e fala. Olha, você está errado. Vai, paponta que te pariu. Não, e esse tipo de pessoa é o seguinte. Ele não está nem aí porque você está falando. Está cagando com a sua opinião. Então, assim, meu amor, está fazendo por onde para levar uma bifa na cara, você merece. Eu acho que já falei merda demais. Esse vídeo provavelmente ficou uma bosta. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre coisas que realmente, coisas que realmente irritam você. Eu tenho uma coisa que me irrita muito. Quando o papai me pega, ele fica me dando um monte de zero. Assim, meu amor. Deixe seu like, deixe seu comentário. E não deixe de se inscrever, hein? E segue lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. É Alex Underline Estevão. Mentira, o Facebook não é Alex Underline Estevão. É estevão.oficial.com.br Vai estar aqui embaixo, na descrição. Vai estar aqui embaixo também. Aqui, por aqui. Eu sou Alex Estevão. Deixe seu like, me deixe feliz. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Hoje ele tá meio estranho. Hoje ele dá umas duas vomitadas de casa. Não sei porquê. Isso é outra coisa que me irrita. Mas é a coisa má gotosa do papai. Olha, meu Deus. Um beijo pra vocês.